Olha, eu vou conversar com Paulo Sérgio Almeida Santos, ele é diretor do Sindicato dos Contabilistas e ele vai falar de um assunto importante para todos vocês, é a respeito do FIA. O que é FIA? Bom, o FIA é um depósito que a gente faz, na verdade é uma entidade que trabalha em defesa das crianças, né? E a gente está querendo falar um pouco do depósito que os contribuintes do Imposto de Renda devem fazer até o dia 27 de dezembro. Ele pode procurar o seu contador e calcular lá 6% do imposto devido e depositar até o dia 27 de dezembro e aproveitar de um benefício. Que benefício é esse? É um benefício de abater o Imposto de Renda nesse depósito. Esse depósito é uma doação que vai para as entidades, né? O Conselho Municipal da Criança e da Adolescência aqui de Teoflotone. E aí esse conselho distribui entre as entidades daqui de Teoflotone, que cuida das crianças daqui da região. Então, fazer esse depósito agora é uma forma de não pagar imposto na época da entrega da declaração e deixar esse dinheiro aqui na cidade. É uma campanha que a gente abraça aqui junto com o Sindicomércio para poder fortalecer essas entidades e também para que esse dinheiro permaneça aqui em Teoflotone. E muitas pessoas já fazem esse tipo de movimentação? Sim, certamente. Mas justamente porque o Sindicato Sontabilista e o Sindicomércio estão fazendo essa campanha. Já tem muitos anos que a gente está fazendo essa campanha, mas a partir de 2018 nós começamos a monitorar esses valores e essas pessoas. Em 2018, para você ter ideia, 22 pessoas doaram em torno de vinte e poucos mil reais. Em 2019, já aumentou para 66 pessoas e doaram 61 mil reais. Então, assim, só está aumentando o número de adeptos, só que a gente ainda tem potencial. E a campanha é para quê? A potencial daqui de Teoflotone, para você ter ideia, é de 4 milhões de reais. São 4 milhões de reais que deveria ir para a Receita Federal, mas que pode ficar aqui em Teoflotone para ajudar as crianças e ficar com o dinheiro aqui em Teoflotone. Você falou em ajudar crianças, é de entidades carentes, por exemplo, como creches e outras entidades? Justamente, são as creches, entidades de filantropia que ajudam as crianças daqui. E todas essas entidades, foi bom você ter colocado isso aí, todas as entidades são aprovadas com projetos pelo Conselho Municipal da Criança e Adolescente. E o detalhe, a Receita Federal não fiscaliza quem doa, ele fiscaliza quem vai receber o dinheiro, que são essas entidades, é o Conselho Municipal que é fiscalizado. E assim, não tem problema nenhum fazer o depósito, que é muito tranquilo. O processo é fácil e rápido. Tranquilo, basta você que paga imposto de renda todo ano, você declara todo ano, paga aquele imposto lá em abril, vai lá no seu contador, essa semana ainda, procure imediatamente, fala, olha, verifique aí para mim até quanto, 6% do imposto aí que vai dar, para mim já fazer o depósito. Ele procura o número da conta, a gente está passando o número da conta aí para os contadores, para toda a sociedade, inclusive está lá no site incentivadores.com.br, que é o site que o Sindicomércio, mais o Sindiconte, trabalhou para poder ter essas informações lá, consolidadas, onde pode procurar à vontade. Então, procure essa conta e faça um depósito simples. Faça o depósito do Conselho Municipal da Criança e da Adolescente, dos 6%. Em janeiro, procure o Conselho, para o Conselho fazer o recibo, para poder confirmar aquele depósito.